Alô, alô Lauro, alô Lauro, alô Lauro, alô Tiago, graças a Deus irmãos, amém? Quem já acordou fala, bom dia pastor! Bom dia, vocês acordaram mesmo? Ótimo, nós vamos hoje primeiro dar uma aula de caráter e depois nós vamos continuar aquela aula de ontem. Nós vamos conversar um pouco sobre a consciência. Consciência. O que é a consciência? É uma função do nosso espírito. O nosso espírito tem um preconhecimento de fatos que me rodeia. É aí que o Espírito Santo vai agir. Quando você tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, né? Da importância da consciência, uma consciência limpa, preparada para receber a informação do Espírito Santo. Então, é um preconhecimento de fatos. Perdão. Obrigado, amém. Eu estou com boa saúde mesmo, graças a Deus. Claro, com, assim, pós-adolescente, né? A gente precisa tomar alguns cuidados, que vocês talvez nem pensam nisso, né? Mas eu preciso pensar. Ok. Então, ela é um preconhecimento. A cognição, o conhecimento, eu vou falar assim, ó. Como nós precisamos disso? De ter uma consciência conectada, né? Uma consciência que me informa. Lembra de Jesus? Muitas vezes ele sabia o que os discípulos estavam pensando dele, né? Ou de perguntas que os discípulos estavam querendo fazer, né? E isso está ao nosso alcance. Não é magia, nada disso. Através do Espírito Santo. Isso está ao nosso alcance, né? Um preconhecimento das coisas, dos fatos que nos rodeiam, né? Então, siga. Uma vez, eu fui conversar com um deputado federal, lá em Brasília, até um irmão nosso, e eu fui sozinho no meu carro e coloquei a minha Bíblia, assim, no banco do lado. Como se ela fosse o passageiro do lado. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, Olhei para a Bíblia E pensei, vou deixar a Bíblia aqui, não precisa disso lá. Mas, na verdade, eu queria levar a Bíblia. Mas eu deixei a Bíblia. Chegando lá, no decorrer dos acontecimentos lá, na Câmara, Tivemos uma reunião E alguém perguntou Alguém aqui trouxe uma Bíblia? Entendeu? Eu sabia O senhor falou, leva a Bíblia. Eu não levei. Entendeu? Então, é muito importante, você vai perceber, se você estiver bem conectado, você vai perceber Que isso facilita a sua vida. Você vai começar a entender Isso não é magia, isso não é adivinhação, nada disso. Quando a sua consciência está bem ligada ao Senhor. Ok. A consciência É a sentinela dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, você pensa Os pensamentos Do diabo Os pensamentos do diabo Estão aí, por todo lugar Na imprensa, tudo Está aí O mundo jaz no maligno Então, os pensamentos do diabo Frequentemente estão passando por nossa mente Com qual propósito? Tirar a nossa fé Você nem percebe Muitas vezes Que você está pensando Os pensamentos do diabo Você está falando exatamente O que o diabo Queria que você falasse Isso acontece Porque O mundo está tão envolvido Com as coisas do demônio Que nós acabamos De alguma forma Participando Desse processo Sem perceber Entendeu? E É preciso você estar muito Muito ligado Para você não pensar Os pensamentos do diabo Os pensamentos do diabo O propósito É tirar a sua fé Toda a imprensa Pertence ao diabo Toda assim, não é? O modo de dizer Então, a imprensa Pertence a Satanás E muitas vezes Você está vendo uma notícia E você passa até A propagar aquilo Que não tem nada a ver Com as coisas de Deus Entendeu? Você também pensa Os seus próprios pensamentos A Bíblia manda Que eu não ande Nos meus próprios Nos meus próprios pensamentos Os meus pensamentos São abobrinhos Abobrinha Abobrinha pura Entendeu? Quando você pensa Os seus pensamentos Quando você pensa Os pensamentos do diabo É só para baixo O diabo nunca edifica Ele sempre Ele veio para roubar Matar E Que mais? Destruir Né? Então Os pensamentos Do diabo Tiram a nossa fé Aí você vai Ver se eu acho Um versículo aqui Em provérbios 11 Só um instantinho Bem interessante Isso aqui É 11 e 11 Provérbios Pela bênção Que os retos Suscitam A cidade Se exalta Mas pela boca Dos perversos É derribada Então Os perversos É o mundo Né? As pessoas que seguem o maligno O mundo segue o maligno Né? Então de repente Olha aqui O que você fala Expande O que você foca Expande Então Pela boca dos perversos É derribada Então O diabo Só sabe derrubar Só sabe destruir E muitas vezes Nós ficamos Falando mal Uma coisa É você Apontar O que está errado Outra coisa É você Proclamar isso É bem diferente Você proclama Nós proclamamos Muitas vezes Os erros Do governo Os erros Do prefeito Enfim Não Assim é O pensamento Dos maus Né? Pela boca Dos perversos A cidade Se exalta Então Vamos profetizar O que é bom Para a cidade Para a nação Né? Vamos profetizar Que tem jeito Vamos profetizar Por exemplo É um ponto Que eu Que eu Assim Os pastores Os pastores São O nó Do problema No Brasil O comportamento Dos pastores Com isso Com isso Irmãos Ontem eu mostrei Um pouco Sobre essas coisas Com isso Nós temos A tendência De 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 Exacerbar Então Então eu Fico Falando mal Do comportamento Dos pastores Por exemplo Né? Do que eles estão Pensando Por que eles não pregam isso Por que eles não pregam aquilo Né? Então O que eu Foco Expande Se eu quiser Trabalhar os pastores Eu tenho que falar bem deles Porque todas as pessoas Têm Coisas boas Na vida deles Né? Como eu tenho um chamado profético É É complicado Porque eu acabo vendo Coisa que O profeta vê O que geralmente As outras pessoas Não estão vendo Né? Mas o profeta Tá vendo Né? Então ele sofre com isso E ele acaba Tendo o ibope Bem baixo Né? O ibope do profeta Lá embaixo Né? Porque ele não fala Para agradar as pessoas E Então Pela Pela bênção Que os retos Suscitam A cidade Se exalta Vamos profetizar Vamos profetizar A bênção de Deus Sobre a nossa nação Vamos processar O que é bom Né? E então O meu pensamento Não contribui Com nada Viu? A carne Para nada Aproveita Jesus fala Né? Lá em Lá em João 6 Casa A carne Para nada Aproveita Então A minha mente Minha mente Ela é muito Inteligente Entendeu? Você tem 50 bilhões De neurônios As mulheres Tem um pouquinho Menos Viu? Vocês ouviram Isso? É Mas é verdade As mulheres Tem em média 150 gramas Menos No peso Do cérebro Do que os homens Só que a inteligência Delas É a mesma Né? Né? Então Esses 50 bilhões De neurônios Tem tantas sinapses Ligações Entre um e outro Quantas estrelas Tem no céu É infinito A obra De Deus Mais perfeita Que existe Eu creio É o nosso cérebro Né? Então nós somos Muito inteligentes Você pode Decorar Todos os livros Da maior Biblioteca Do mundo Que é a biblioteca Do congresso americano Você pode decorar Todos os livros Daquela biblioteca Entendeu? Tal é a sua inteligência Então Nosso pensamento É algo muito forte Funciona 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 Mas é tudo amobrinha Então Jesus falou A carne Para nada Aproveita João 6 Meia 3 Deixa eu ver Eu acho que é Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho O versículo aqui É isso mesmo? Se eu não achar Eu fico devendo É 63 mesmo O espírito É o que vivifica A carne Para nada Aproveita A mente A carne Está falando Da nossa alma Então Esqueça Então A consciência A nossa consciência Ela é A sentinela Dos nossos pensamentos Você pensa Os pensamentos do diabo Os seus pensamentos Ou os pensamentos De Deus Os três As três fontes São essas Do nosso pensamento Então Quando você A nossa consciência Está submissa Ao espírito O que acontece? Você vai pensar Os pensamentos De Deus O que pensa Em seu coração Assim ele é Você é O que você pensa Então cuidado Com os pensamentos Que você alimenta E eu faço O seguinte treinamento Em relação a isso Eu estou deitado Eu procuro então Na cama Quando eu deito Antes de dormir Enfim Eu estou deitado ali Talvez não tenha sono Eu vou pensar Eu vou para a palavra Eu vou buscar Um texto Da palavra Na minha mente E vou começar A pensar Aquele texto E vou começar A meditar Naquele texto A Bíblia Aqui ó Cada versículo É o pensamento De Deus Entendeu? Cada versículo Quando você lê um versículo Você está lendo Um pensamento De Deus Todos eles São mais de 32 mil versículos Mais de 31 mil Quase 32 mil versículos Aí você tem Os pensamentos De Deus Então medite Os pensamentos De Deus Aí sim A sua fé Vai crescer Sem parar Os pensamentos Do diabo Levam você Para baixo Os seus pensamentos Abobrinha Os pensamentos De Deus Vão Sua fé Vão Elevar Levantar A sua fé Tá Então É preciso Portanto Porque O meu O meu O meu pensamento Precisa de uma sentinela É a minha consciência A consciência A consciência Portanto A consciência É uma função Do espírito E não da alma Então Eu Preciso Estar com a minha Consciência Muito Muito Viva Muito Receptiva Porque se Vem um pensamento Do diabo Eu vou Para baixo Toda vez Que você Tiver um pensamento Que Leva você Um pouco mais Para baixo É do diabo É um pensamento Do bicho Entendeu Então cuidado Pense os pensamentos De Deus Coloque ali Os pensamentos De Deus Guardei no coração A tua palavra Então a Bíblia É para ser decorada Você meditar Na palavra de Deus Isso aqui É o maior presente Que Deus nos deu Isso aqui E É interessante Irmãos Às vezes Você lê a Bíblia E fica pensando Mas isso aqui Isso aqui Parece que não tem razão De ser De ser que está na Bíblia Parece que não tem razão De ser Mas foi Deus Que colocou Aí você vai perceber Que tem uma razão Específica Para que aquele Pensamento Esteja Aqui Ok Então Você começou A pensar Uma coisa Esse pensamento Vem de Deus Ou de onde Ele vem Cuidado A minha Consciência Deve Precisa Governar As minhas Ações E não A minha Mente Irmãos Impressionante Isso Como é Difícil Isso Às vezes Quando eu percebo Eu estou sendo Governado Por minha mente Natural E não por algo Que Deus falou Não somos assim Então Quem deve Governar As minhas Ações Aquilo que eu falo Aquilo que eu faço É a minha Consciência Então Ela é um filtro É um filtro Que eu preciso Zelar dele Manter Esse filtro Muito bem O ar-condicionado Tem um filtro Então Esse filtro Segura Alguma Impureza Que Se ele não Segurasse Você ia Respirar Aquilo Mas ele Segura Aí de vez em quando Você tem que ir lá Na Na oficina Assim E mandar Deixar o filtro Do ar-condicionado Bem legal Né E se não Ele vai Não vai ser bom Ele pode passar Até veneno Né Pra você Pode passar Fungos Outras Pode passar Doença Né Então A nossa consciência É esse filtro Né Portanto É preciso Manter a consciência Muito Limpa Pura Né A bíblia fala de uma consciência Pura Né O livro da bíblia que mais ensina Sobre consciência É primeiro Timóteo Anote aí Pra você depois Quiser estudar isso Né Primeiro Timóteo Há uma ira Boa E há uma ira Da carne A ira Da carne Ela Complica Tudo Às vezes Um assunto Simples Olha a importância De manter A consciência Governando Suas ações Às vezes Um assunto Simples Que poderia resolver De maneira Tranquila As vezes Irmãos Um momento De ira Destrói um relacionamento Até de anos Isso já aconteceu comigo Talvez com você também É muito perigoso Você deixar A sua ira Te governar Você deixou Vazar Pela consciência Uma ira Humana Está escrito Iraivos E não Pequês Então Há uma ira Que vem de Deus Essa Você precisa ter Alô 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 Ok Há uma ira Que vem de Deus Está mandando irar Né Essa Tudo bem Né Eu me lembro Uma vez Eu estava Na África Em um país Comunista Onde é proibido Assim A restrição Para a pregação Do evangelho Era muito grande E E tinha um tenente Ficava lá na última Lá no fundo E o irmão lá Que era o líder Da congregação Falou Não fala Contra comunismo Aqui não Senão ele prende Nós tudo Fecha a igreja Prende Aí complica tudo E durante uma semana Eu estava lá vendo Aquele homem Lá na última fila De cadeira Lá no fundo Durante a semana A meia ira foi crescendo Contra aquela situação Quando foi no sábado Eu disse Irmãos O comunismo É do inferno A coisa pior Que desistiu No mundo Foi o comunismo Isso foi em 80 Me lembro até a data Foi em 83 Em outubro de 83 O país estava em guerra Lá em Moçambique O país estava em guerra E Moçambique já foi O maior produtor De amendoim do mundo E o maior produtor Mundial De castanhas De caju Eu falei Eu contei isso Falei Pois é Agora é só 10% Porque surgiu Um besorrinho Que vai lá Porque o amendoim Ele nasce Ele tem um cabozinho fino E depois A vagem Do amendoim Alguém aqui já viu isso Lá surgiu um besorrinho Que ele vai lá E corta Com um chifrinho Que ele tem Uma pinçazinha Ele corta O Aquele cabinho Que alimenta A vagem do amendoim Então Naquela época Não sei como está hoje 10% Apenas Tinha De produção Do amendoim Eu falei Pois é O comunismo é do diabo Vai lá O diabo vai lá E manda um besorrinho Cortar O cabinho lá Para não dar amendoim E foi E fui falando Contra o comunismo Irmãos Se um mosquitinho Voasse Dava para ouvir No final Aquele homem Veio entregando A vida para Jesus Entendeu Porque foi uma ira De Deus O filtro O seu filtro Precisa estar Muito Se eu fizesse O que eu fiz No primeiro dia A congregação Tinha sido fechada E tudo Eu teria sido expulso Do país Ou preso Né Então Jesus Ficou irado Algumas vezes Você sabe Uma vez Ele meteu Duas Que a Bíblia fala Meteu O chicote Né Então A sua A sua A sua A sua A sua ira Cuidado Porque Se você Deixar Passar Pelo filtro A ira Humana Só vai dar Confusão Não vai resolver Coisa Nenhum Ao contrário Entendeu Ao contrário Então A minha Consciência Precisa Guiar As minhas Ações Aquele Momento De você Fazer Aquele Momento De você Não fazer Entendeu Quando eu fui A Coreia Do Norte A primeira Vez Nós paramos Numa Cidade É Chamada Na China É Chamada Shenyang Uma cidade De 8 milhões De habitantes Shenyang Fica A 200 Km Da fronteira Com a Coreia Do Norte Nós Posamos Naquela Cidade Eu O Pastor Anésio E o Pastor Paulo E nós Estávamos Indo Para a Coreia Do Norte Quando foi A noite Eles foram Num culto Nos lares Lá Não tem Tem igreja Oficial E tem Igreja Nos lares Eles foram Num culto Numa igreja Nos lares Eu queria ir Mas Aqui Dentro Alguém Falou Assim Não vá Eu não fui E No hotel Naquela Noite O senhor Me deu uma Palavra Com o seguinte Tema Anotei Tudo Está escrito Eu escrevo Tudo que Deus fala Comigo Assim O tema Do que ele Falou Comigo Não Esconda Sua Identidade Não Negue Sua Identidade E a gente Estava indo Para a Coreia Do Norte No dia Seguinte A gente Entraria Lá E como De fato Pegamos O trem E Chegamos Lá em Pionian Perdão Lá em Pionian A capital Da Coreia Do Norte Isso Chegamos Era umas Oito Horas Da Noite Mais Ou Menos Tinha um Oficial Do governo Nos Esperando Nós Tínhamos Comprado 40 Toneladas De arroz Para Para o povo Da Coreia Do Norte E nós Íamos Lá Entregar Esse arroz E tudo Enfim Foi Nossa Primeira Ida Tinha um Oficial Nos Esperando Na Estação Do trem Ele Nos Pegou Fomos Para O hotel Nos Acomodamos O hotel Fomos Jantar Eram As Nove Horas Quando Nós Fomos Jantar Quando O alimento Veio A Mesa A Mesa Foi Posta Tinha O 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 Do lado De Lá O Secretário Dele E Do Lá De Caio E Os Irmãos Que Estavam Comigo O Que Você Faz Quando Vem a Comida Na Mesa O Que Nós Fazemos Nós Oramos Agradecendo O Alimento Eu Pensei Vou Fazer Uma Noção Aqui Bem Fraquinha Assim Só Para Que Ninguém Perceber Né O Espírito Santo Lá Dentro Falou O Que Que Ele Falou Não Esconda Sua Identidade Eu Disse Para Aquele Senhor Na Minha Frente Eu Disse Olha Nós Somos Cristãos E Nós Agradecemos A Deus Quando O Alimento Vem A Mesa E Eu Fiz Uma Oração Agradecendo A Deus Pelo Alimento Eu Vi Que Ele Não Gostou Mas Engoliu Né Nós Ficamos Lá Se Não Me Engano Cinco Dias Ele Nos Acompanhou Todos Os Dias Em Tudo Que Nós Fomos Ver Fazer Nos Acompanhou Lá Pelo Terceiro Quarto Dia Irmãos Foi Maio O sol Estava Quente Quando Se For A Coreia Do Norte O Melhor Mês É Maio Junho Sei Lá Lá Pelas Três Horas Da Tarde Nós Eram Cinco Pessoas Indo Assim Para Uma Pequena Loja Se Não Me Engano Comprar Umas Bandeiras Alguma Coisa Ali Ele Parou Aquele Senhor Né Ele Parou Nós Paramos Ele Segurou As Minhas Duas Mãos Assim Olhando No meu Olho Não Sabia Que ele Queria Sabe Que ele Falou Ele Falou Assim A minha Nação Precisa Muito De Você O Meu Povo Precisa Muito De Você Olha O que ele Falou Ele Profetizou Entendeu Não Não Esconda Sua Identidade Entendeu E no Último Dia O Pastor Anésio Ia orar E ele Esqueceu De orar Nós Começamos Comer Não acontece Com a gente Esquece Ele Esqueceu Aí o Senhor Falou Vocês Não vão orar Hoje Não Não esconda Sua Identidade A Consciência Precisa Comandar As nossas Ações Se você Tem uma Consciência Ela é o Filtro Você Vai dizer Sempre Uma palavra Agradável Temperada Com sal Está lá Em Colossenses 4 6 Uma palavra Agradável Temperada Com sal Né Então Quando você Tem uma Consciência Que Filtra Suas Ações Né Quando Muitas Vezes Irmãos Nós Temos Uma Consciência Culpada Há uma Acusação Na nossa Consciência Você Sabe Que Aquilo Precisa Ser Resolvido Mas Você Não Resolveu Você Sabe Que Você Errou Que Você Pecou Mas Você Não Resolveu Aquela Situação A sua Consciência Se Você Tiver Em Deus Ela Não Vai Te Dar Descanso Até Que Você Resolva Aquilo Ela Não Vai Deixar Você Descansar Quando Porque a Consciência Pode ser Também Cauterizada Vamos ver Isso Depois Quando Adão e Eva Comeram Comeram Lá Do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Eles Fizeram Alguma coisa Que Deus Falou Para não Fazer Olha Se Vocês Comer Do fruto Da árvore Do conhecimento Vocês Vão Morrer Come Não O que Eles Fizeram Comeram Do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Foram Levados Por uma Conversa Do diabo Foi assim Que Deus Disse O diabo Falou ali Cinco Coisas Para Eva Até que Ele ganhou Ela Entendeu Finalmente Ele falou assim Você vai ser Como Deus Pode comer Conhecendo O bem O mal Pode comer Ela comeu O marido Dela Cabeção Comeu Também Entendeu Foi lá e comeu Tem muito marido Cabeção Que Entendeu Que acaba Fazendo Coisas erradas Pela direção Da mulher Da esposa A esposa Você precisa Ouvir a esposa Mas a decisão É sua Pode ser A sua decisão Aquilo que ela falou Ela pode ser A sentinela Da sua consciência A minha esposa É sentinela Da minha consciência Ela precisa ser É o papel da esposa Mas eu decido Muitas vezes Eu decido No que ela falou Mas eu decido Entendeu Adão não Ele comeu Ela comeu Ele comeu Né O que aconteceu Eles se esconderam Todo dia No final do dia Pelas seis horas Jesus vinha Conversar com eles E ficava ali Conferindo Né Como é que está aí Adão Hoje a classificação Dos bichos Está indo bem Né Não Está indo bem Tem muito peixe Tem muito não sei o que Tem Tem muito réptil E tal Tem Cinquenta mil espécies De De insetos Estou tentando aí Classificar isso tudo Né E ele conseguiu Adão Antes do pecado Tinha Uma inteligência Muito Maior Do que depois Do pecado O pecado O pecado Ele embota A nossa consciência E a nossa inteligência Né Então Eles esconderam Quando você tem um problema Na consciência Que você não resolve Você vai perder O interesse Por esse livro O interesse De orar Para você Se orou meia hora Parece que você falou Passou o dia inteiro Orando Mas você só orou meia hora Acaba o assunto São situações De uma consciência Pesada De uma consciência Culpada Melhor dizendo Daí a importância De você Deixar a sua consciência Funcionando Como esse filtro Né O que eles fizeram? Eles esconderam Quanto tempo eles esconderam? Irmãos Olha Às vezes O que a Bíblia fala Em um versículo Demorou um ano Demorou mil anos Para acontecer Então Aquilo não demorou Só um dia Uma semana Talvez anos Jesus vinha Adão 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 Onde você anda rapaz? Eu vim conversar com você Ele tinha escondido Um dia Eu estou Alegorizando Um dia Jesus pensou assim Hoje eu vou achar Aqueles dois Onde estiver Eu vou achar eles Irmãos Jesus tem saudade Da gente Sabia? A gente esconde E ele tem saudade Ele sabe que nós estamos escondendo Porque estamos com uma consciência culpada Situações para resolver De todas as áreas da nossa vida Vai enrolando Né E Mas ele fica com saudade de si mesmo Né Um dia ele falou Hoje eu vou achar aqueles dois E foi Estavam escondidos Por que eles estavam escondidos? Por causa de uma consciência culpada E Jesus falou Se vocês comerem Vocês vão morrer Então Quando você come Esse alimento Da árvore do conhecimento Quer dizer Você seguiu Você seguiu seus pensamentos E você seguiu Os pensamentos do mundo Que são Idênticos aos pensamentos Do diabo E você seguiu Quantas vezes nós seguimos Sem perceber A maior dificuldade Que um pastor tem É levar a igreja A orar Muito Pode perguntar Isso em qualquer igreja do Brasil É praticamente a mesma coisa Né Por que? É porque esconde Tem situações Que não foram resolvidas Tem uma consciência Culpada Então esconde Aí Jesus veio Eles estavam escondidos Né E o senhor chegou lá Eles muito apurados Estavam com medo Porque Jesus falou Que se comer vai morrer Ele falou Jesus hoje vai matar a gente Hoje é nosso último dia de vida Porque nós comemos E agora Ele chegou e tal Sabe o que eles tinham feito? Eles tinham feito Uma roupa Com folhas de figueira O senhor olhou para aquela roupa deles Né E Que roupa era aquela? Geralmente Nós temos uma tendência De esconder a nossa culpa Há uma caixa de segredos Lá dentro Do cérebro E uma consciência culpada É uma situação Assim Porque a nossa tendência Nós escondemos aquilo Como? Produzindo obras É assim que eu escondo Os As culpas da minha consciência Produzindo obras Fazendo alguma coisa Para agradar a Deus Nunca funciona Então Hoje Irmãos Eu sou crente Então eu quero Eu quero Eu sou pastor Né Então o que eu faço? Eu produzo Algo Para agradar a Deus Esquece Eu trabalho muito Para agradar a Deus Esquece Não é isso Que agrada a Deus O que agrada o Senhor É o relacionamento Só O que agrada o Senhor É o nosso Relacionamento Né Então No mais São Roupas Com folhas De figueira Obras Obras Ele não está Preocupado Que você Produz Grandes Obras Né Que você tem Uma igreja Com cinco mil Pessoas Tomara que você tenha Não está errado Também não A questão Não é essa A questão É a motivação Pode ser A roupa de figueira De folha de figueira Que Adão e Eva Fizeram Para esconder Para esconder Sua nudez Entendeu A minha tendência É esconder A minha nudez Né Essa é a minha tendência Né Eu não quero mostrar A minha culpa Né As obras Nós fomos criados Em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus preparou Para que andássemos Nelas Efésios 2 10 Então As obras Serão uma Consequência Apenas Do meu Relacionamento Com Deus Quando Quando eu estava Uma vez Eu estava na África Lá no norte De Moçambique Nós sempre trabalhamos Em Nampula Desde 81 E Naquela época Como igreja batista E Tinha um campo De De prisioneiros Alguns irmãos Nossos Estavam presos No campo De prisioneiros E o pastor Celso Era o pastor Lá Nosso pastor Lá naquela época Ele tinha sido Nosso pastor Aqui nessa cidade Depois daqui Ele foi para lá E Aí nós Pegamos um carro E fomos lá Eram uns Não lembro agora Mas digamos assim Uns 150 180 Km No mínimo Para chegar lá Nesse campo De prisioneiros E tinha um pastor Cuidando do campo Não, perdão Cuidando Assim Assim Pastoreando lá Pastoreando lá Um pastor lá Que até não era Assim Não tinha nosso sustento Mas era um pastor Muito ligado Conosco Um pastor Já de certa idade Na época Devia ter uns Uns 65 70 anos de idade Chegamos lá Até interessante Porque quando nós Chegamos a uns 50 quilômetros Mais ou menos De lá Tinha um Tinha uma Uma companhia De soldados Lá do exército E Falaram Vocês não podem Seguir a viagem Porque daqui Para frente A estrada Está minada E vocês não podem Aí Nós Eu e o Celso Conversamos E tal Ficamos ali um tempo Buscando o Senhor E pensando E falando Não A gente vai Se vocês permitirem A gente vai Aí O oficial lá Um senhor Um sargento Que era um sargento Alguma coisa assim Tem muitos anos Falou assim Então tá bom Se explodiu O carro Tava a responsabilidade De vocês Fomos Não aconteceu nada Chegamos lá Um rancho De palha E taipa De barro Estava lá Esse pastor Esse irmão Nós não pudemos Entrar no campo De prisioneiros Não conseguimos Não conseguimos Não teve jeito De entrar Mas ele Ele estava lá Ele foi preparar Um almoço Para nós Uma trempizinha No chão Um carvão E em cima Do barraco Tinha um peixe Assim mais ou menos Desse tamanho Com muito Mal cheiro Aquele peixe É o que ele tinha Para a gente Almoçar Era aquele peixe Cozinha o peixe Com água e sal Eu não comi Não consegui Comer aquilo E me fazer mal Voltamos Ficamos lá Um dia Ou dois Não me lembro Agora Acho que um dia Pausamos depois Em outro lugar Voltamos E Deus O Senhor Nos guardou E Anos depois Uns dez Talvez Eu voltei lá Eu voltei lá Várias vezes Mas dessa vez Estou falando dessa vez Anos depois Encontrei com aquele pastor Aquele irmão Que estava lá No campo De prisioneiros Passando fome Enfim Estava lá Ele fundou Muitas igrejas Do norte De Moçambique Agora ele já estava Com cerca de Oitenta Oitenta e poucos anos E Eu fui visitá-lo Eu nunca tinha visto Ele de novo Mas dessa vez Ele estava lá Eu fui visitá-lo A gente chamava ele De Papá Luciano Aqui tem um Luciano Né Eu falei com ele É você? Tem um Luciano ali É você A gente chamava ele De Papá Luciano Papá é papai Né Papá O que você está almoçando? Você almoça assim O que você está almoçando? Ele disse Farinha Onde? Na casa da minha filha O esposo da filha dele Era muçulmano E a janta Papá? Não Não janta Só farinha no almoço Né E daquela vez Eu já tinha dado Tudo que eu tinha Lá para as pessoas Eu estava descalço Tinha dado sapato Até o canivete Eu sempre levo um canivete Tem um canivete aqui no bolso É Tinha dado até o canivete Minha roupa Só tinha a roupa do corpo No dia seguinte Eu voltaria para o Brasil E eu tinha 50 dólares Meu cartão Parou de funcionar O cartão Amex Parou de funcionar Não sei por que Não funcionou E eu tinha 50 dólares No bolso E ia passar de volta Para o Brasil Veja como a consciência funciona Veja como a história marca Quando você caminha Naquilo que Deus falou Você só pode caminhar No que Deus falou Quando você está com uma consciência limpa Que filtra as suas ações Nós fomos lá naquele campo Voltamos Deus nos guardou Se a estrada estava minada O Senhor não permitiu Que as minas explodissem Agora eu estava perante aquele homem Que fundou muitas igrejas Que arriscou sua vida Passou muita fome O país estava com muita fome Eu estava perante aquele homem Eu tinha 50 dólares no bolso Eu estava descalço Mas eu tinha que dar aqueles 50 dólares Para o papá Luciano Algo dentro de mim Mas eu não posso Eu estou voltando para o Brasil Meu cartão não está funcionando Parou de funcionar Sabe o que eu fiz? Eu dei 20 dólares para ele Eu dei Segurando para não desatar em choro Eu dei 50 dólares para ele Quando ele pegou a oferta De 50 dólares As lágrimas desceram no olho dele Será que ele falou para mim? Eu nunca Eu nunca recebi Em toda a minha vida Uma oferta desse tamanho 20 dólares 80 anos de idade Nunca tinha recebido uma oferta de 20 dólares Um homem que passou fome Arriscou a vida Servindo Jesus Quando você É guiado por sua consciência Pode ir Perdão Guiado por uma consciência Limpa Onde Deus fala Porque Deus fala É na sua consciência Deus não fala Para a nossa carne Deus só fala Ao nosso espírito Aqui ó Deixa eu fazer um Tem um Eu precisava De um Me lembrei de uma coisa aqui agora De um pincel Aqui tem Deixa eu fazer um pequeno desenho Ali no quadro Para você ver Espera aí Para você entender um pouco sobre Sobre a consciência Corpo Alma Espírito Espírito Você é Espírito Alma E corpo Quando você se converteu Não Antes de dizer isso O homem Ele é Ele é Alma Vivente O homem O homem natural Ele é Alma Vivente Está lá em 1 Coríntios 15 Alma Vivente Quer dizer Ele é Comandado Por uma consciência Contaminada Pelo mundo Por Satanás É normal Ele Não tem Deus Ele é alma vivente Ele vive Através da alma Ele é guiado Pela alma Por uma alma Por uma consciência Doente Vamos falar assim Quando você se converte O Espírito Santo Vem habitar aqui No seu Espírito No dia que você nasceu De novo O Espírito Santo Veio morar No seu Espírito É aqui Que está A sua consciência A consciência É um atributo Do Espírito Qual é o propósito Do Espírito Santo Vir morar aqui Até então Você foi guiado Pela alma Alma vivente Agora Que o Espírito Santo Veio Na medida Em que Ele governa A sua consciência O que vai acontecendo Olha aqui É isso que vai acontecendo Você vai Recebendo Na sua alma Primeiro E no seu corpo A A santificação A verdade Todas as virtudes De Jesus Você vai passando Passar a viver isso Então Você vai se tornando Ao invés de Alma vivente Espírito Vivificante Porque você Passa a ser guiado Porque aqui A consciência Passa a ser guiada Pelo Espírito Santo Aí Os atributos Da alma São a Vontade A inteligência E as emoções São os atributos Da alma Então A sua vontade A sua mente Ou inteligência E as suas emoções Passam a estar Sendo guiadas Por uma consciência Limpa Pelos pensamentos Do Espírito Santo Então Pelos pensamentos De Deus Quando a gente Fala De morrer É a morte Da alma A alma Vai Porque você não vai Deixar de ser inteligente Ou de ter emoções Só que a sua inteligência As suas emoções A sua vontade Agora Ela Está Tudo subordinado Ao Espírito Santo E aí O seu corpo Vai receber As virtudes De Deus Então A santificação Começa A santificação Ela precisa Começar Aqui Na sua consciência Porque Se você Você tem O Espírito Santo Mas você Insiste Em ser Guiado Por uma consciência Doente A primeira coisa Irmãos Que o novo Convertido Precisa Precisa Saber E seguir É Tratar Com A sua Consciência Se tem Uma consciência Culpada Ele Precisa Confessar A confissão Irmãos É Você imagina Assim Você comeu Uma comida Estragada Contaminada Por bactérias Toxinas O estômago Não aceita Daqui Duas Três Hora Que está Terrível Você tem Que vomitar Você vomita Não é um alívio Não é? Quando você vomita Uma comida Estragada Todo mundo Já Aconteceu Né? Mas que alívio Que é É a confissão Né? Então O conserto Dessa doença Aqui Porque a formação Do caráter É A formação De uma consciência Limpa Dirigida Pelo Espírito Santo Né? Começa ali Então Quando chega Aqui Já limpou Lá Então Quando chega Aqui Você vai ver Novela? Você não Tem que esforçar Para não ver Novela Não tem Você já Venceu aquilo Tem que Começar aqui Ó Entendeu? Você pode Ver que Jesus Ele procurou Atuar Na consciência Dos seus discípulos Ele não Falou para Pedro Pedro ó Faz o seguinte Ó Você não vai Mexer com Com esse negócio De tablet Esses negócios Assim Copiar Não Mexe com isso Não Pedro Entendeu? Tem coisa melhor Ele já foi direto No assunto Entendeu? Pedro ó Você não vai ver Novela da Globo Pedro Não pode É mal Isso Não testifica Esse problema Porque a gente Quer começar Proibindo Não é assim Você não pode ver novela Você converteu? Converti Agora não pode ver novela não Agora não pode isso Então não é proibindo Não é assim Que funciona A consciência Precisa estar Limpa Né? É porque Quando Você É alma Vivente E os crentes Hoje Primeiro A maioria não é crente A maioria não nasceu de novo Continua E quando Converteu mesmo Continua sendo Alma vivente Porque É Eu só vou ser Espírito Vivificante Quer dizer Eu vou transmitir vida Quando eu Isso aqui ó Vencer Os pecados Do corpo É a coisa mais fácil Que tem Para quem Venceu lá atrás Entendeu? Então Mas se ele Continua Espírito Alma vivente Ele vai Então agora Aquilo que eu já falei Né? Agora ele vai fazer o que? Ele vai continuar sendo Guiado pelos Pelos Sentidos Pelo que ele vê Pelo que ele ouve Pelo que ele toca Pelos cinco sentidos Ele vai ser guiado Pelos cinco sentidos Porque ele não morreu Então ele vê um Altidore bem sensual Como tem no Brasil Vai acabar Diga amém Amém Esses altidores sensuais Essas mulheres nuas Que tem nos aeroportos E todo lugar Que aqui tem também Na cidade Isso vai acabar A vestimenta da mulher Será uma vestimenta santa No Brasil Entendeu? Então quando você É alma vivente Você anda pelo que você vê Eu não vou aprofundar Nisso aqui não Assim Porque eu tenho Muita coisa para falar ainda Né? Mas é só para você entender Que É preciso começar lá dentro É limpando a consciência Começa pela consciência Né? Uma consciência limpa Pura Aí você tem prazer Em pensar Os pensamentos de Deus Você tem prazer Em decorar versículos Você tem prazer Em orar Você chega Na reunião de oração Antes de começar Antes de Do horário De começar A reunião de oração Você quer chegar E você sai depois Você não quer sair Você não quer sair Da presença de Deus Né? Entendeu? Agora quando você é guiado Pelos sentidos Que o corpo Pelos cinco sentidos Aí é o fim Aí é Aí é festa Para o diabo Né? Vamos lá Deixa eu mostrar uma coisa Aqui Não, eu vou parar Com esse assunto Porque eu queria Dar uma outra aula Eu vou seguir Mais cinco minutinhos Que tem alguns pontos Aqui que eu preciso E depois eu não vou Poder dar mais aula Sobre esse assunto Né? Abra comigo em Atos Capítulo 23 Olha aqui Fitando Paulo Os olhos No sinédrio Disse Varões e irmãos Tenham andado Diante de Deus Com toda Boa consciência Até o dia De hoje Até o dia De hoje Então Qual é o segredo De uma boa consciência? Né? Ele falou aqui Ó Então ele caminhou Numa boa consciência Ele caminhou É Quando irmãos Quando É Eu tenho problemas Com a minha consciência Pecados não confessados Entendeu? Quando você tem pecados Pecados não confessados Na sua vida Quando eu falo Pecados não confessados Pode ser que você Adulterou Você roubou Você assaltou o banco Pode ser Mas pode ser também Que você não fez O que Deus mandou você fazer Isso também é pecado Entendeu? Toda vez Que você não fez O que Deus mandou você fazer Você pecou Entendeu? Então Tem que ver os dois lados Né? Agora Quando você tem Uma consciência Que não está limpa Purificada pelo espírito Pela palavra Lavada pela palavra Sabe o que acontece? Você passa a ser Permissivo com o pecado Viu? O pecado É Aquele irmão Ele não está bem Ele tem Ele tem Ele tem uma mulher Agora ele tem um amante lá Mas o dízimo dele é muito bom É o empresário rico E da cidade Essas coisas Você passa Você passa A pessoa passa a ser permissiva Com o pecado Né? Então Ele fala aqui Da boa consciência Até o dia de hoje Né? Há pessoas Que elas Vamos ler O texto de 1 Timóteo Que eu falei em 1 Timóteo Né? 1 Timóteo 3 Versículo 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 8 Semelhantemente Quanto a diáconos É necessário Que sejam respeitáveis De uma só palavra Não inclinados A muito vinho Não Cobisórdes Sordes Da ganância Conservando O mistério Da fé Com a consciência Limpa Consciência Limpa A minha consciência Precisa estar Limpa Né? Quando ela não está Limpa Eu vou ser Permissivo Com o pecado Se você Cometer O mesmo pecado Que eu cometi Eu vou para cima De você Mas eu cometi O mesmo pecado Você acusa Onde você é Culpado Ali você acusa Entendeu? Então os erros Que você aponta Nos outros São seus próprios erros Né? Então aí você possa Porque a minha Alma Quando eu sou guiado Pela alma A minha alma Tem Tem algumas doenças Né? Não vai dar tempo De falar Mas Tem algumas Doenças A alma Que eu acabo Assim Paparicando Essas doenças Da alma Entendeu? Eu acabo Paparicando O pecado Me tornando Veja aqui comigo Hebreus 10 Hebreus 10 Hebreus 10 22 Aproximemos-nos Está falando De relacionamento Com Deus Ele fala No 19 Tendo Tendo pois Irmãos Intrepidez Para entrar Nos santos Santos Pelo sangue De Jesus Pelo novo E vivo Caminho Que ele nos Consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne Tendo Grande sacerdote Sob a casa De Deus Aproximemos-nos Com sincero Coração Em plena Certeza De fé Tendo o coração Purificado De má Consciência E lavado O corpo Com água Pura Sem essa Consciência Aqui Você não Vai entrar No santo Dos santos Você vai Viver uma Vida cristã Na periferia Escute isso Você vai Viver uma Vida cristã Na periferia Entendeu? Conseguir entrar Realmente Você não vai conseguir Aprofundar Nas coisas Do senhor Entendeu? E Ele está falando Aqui de relacionamento As pessoas Irmãos Que estão Com uma Consciência Pura Purificada Purificada Pura Elas têm Trepidez Diante de Deus Entendeu? As pessoas Que não têm É isso que O Paulo Está falando Aqui As pessoas Que não têm Elas ficam Apalpando Elas Elas não têm Acesso Ao santo Dos santos Tem não Elas chegam Mas elas Não entram Até lá Porque a Consciência Dela Não está Legal Então Elas vivem Uma vida Cristã Culpada Se você Deixa eu dar Para vocês O exemplo De uma Consciência Que não Tem Culpa Lutero Ele foi Convocado Para defender As suas Ideias Na dieta Na dieta De Worms Dieta Era assim O O senado Lá Lá na Alemanha Na época Com O Imperador Imperador Estava lá O senado Estava lá Tinha alguns Cardeais Também Para Arguirem Lutero E Quando ele Foi Instado A negar A sua Fé Para Não ser Talvez Queimado Vivo Há Cem anos Atrás João Husto Tinha sido Queimado Vivo Por causa Pelos Cardeais E tudo Ele Quando ele Foi Em estado A negar O seu Posicionamento Que era Muito Radical Você tem Uma ideia De quanto Se você Lê as histórias De Lutero Eu tenho Lido alguns Livros Sobre ele Ultimamente E Ele Tinha uma Linguagem Que Eu Jamais Usaria Hoje Mas Foi Aquela Linguagem Tão Radical Que Pôs Fogo Na Europa Ele Chamava O Papa Leão X Que era o Papa Da época Dele Era um Papa Muito Luxo Gostava Muito Do luxo Dinheiro Ele Ele Arrecadava Dinheiro Por toda Europa Para investir Lá na Capela Sistina Que é Riquíssimo Aquilo ali Ele Chamava O Papa De Cloaca Fedorenta Olha a Linguagem Que ele Usava E Quando ele Foi Instado Para Negar Olha o que Ele Fala Eu Escrevi Aqui Assim Ao Ser Convidado A Retratar-se Perante A Dieta De Worms Na Alemanha Presentes O imperador E as autoridades Religiosas Romanas Que poderiam Queimá-lo Vivo Como fizeram Com Savanarola E também Fizeram Com João Us Ele Disse Lutero Ele falou Assim Minha Consciência Está Moldada Na Palavra De Deus Não Não Posso Me Retratar E Nem O Farei Pois É Arriscado E Perigoso Agir Contra A Consciência Aqui Estou Não Posso Agir De Outro Modo Olha Olha aí Deus Não Permitiu Que ele Fosse Queimado Naquele Dia Porque Deus Tinha um Propósito Para ele Foi no Começo Da reforma Do Período Da reforma Deus Não Permitiu E Então Uma Consciência Pura Nos Conduz A Uma Ousadia Sempre Guiado Pelo Espírito Olha Me lembrei De um texto Aqui Para nós Entendermos Isso Eu Precisava Do Ok Eu vejo Daqui a pouquinho Veja Comigo Em Êxodo 32 Olha Uma coisa Aqui Impressionante Olha Aqui Deixa eu Dar um Pano de fundo Aqui Do texto É Moisés Tinha descido Do monte Com as Tábuas Da lei E o povo Tinha feito Um bezerro De ouro Quando ele Desceu Do monte Ele fica Muito Irado Toda essa História Tá contada Aqui no Capítulo 32 Ele fica Moisés Muito Irado Ele Destrói Aquele Bezerro De ouro Né E Deus Veja No Versículo 10 Deus Tá falando É a palavra De Deus 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 Fala No 9 Que O Povo É É De Dura Serviça E No 10 Fala Agora Pois Deixa Me Para Que Eu Acenda Contra Eles O Meu Furor E Eu Os Consuma E De Ti Farei Uma Grande Nação Olha Para Mim O Que Deus Vai Fazer Vai Matar Todo Mundo Porque Fizeram O Bezerro De ouro E Agora Deus Vai Começar Tudo De Novo Entendeu Deus Vai Começar Tudo Novamente Agora Veja Aqui No Verso 12 Aí Moisés Começa A Falar Com Deus Olha O que Ele Fala Porque Hão De Dizer Os Egípcios Ora A Ousadia Dele De Moisés Olha O que É Uma Consciência Limpa Com Maus Intentos Os Tirou Todo Um Vai Dizer Para Matá-los Nos Montes E Para Consumí-los Da Face Da Terra Torna-te Do Furor Da Tua Ira E Arrepende-te Desse Mal Contra Teu Povo Ele Está Mandando Deus Arrepender Olha A Força De Uma Consciência Forte Limpa O senhor Tem Que Arrepender Entendeu Vejo Vejo O 14 Então Se Arrependeu O senhor Do mal Que Dissera Havia De Fazer Ao Povo Pode É Moisés 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 Levou Deus A Se Arrepender Então Há um Lugar Irmãos Que Você Só Pode Entrar Com Uma Consciência Pura Entendeu Olha Aí Abra Comigo Em Provérbios 4 Eu falei Que eu ia Parar O assunto Mas Não Consegui Provérbios Capítulo 4 Verso 23 Sobre Tudo Que se Deve Guardar Guarda O teu Coração Ou A tua Consciência Coração E Consciência Quando a Bíblia Fala Nesse Sentido Aqui É a Mesma Coisa Coração E Consciência É a Mesma Coisa Você Pode Traduzir Guarda Tua Consciência Porque Dele Ou Dela Procedem As Fontes Da Vida Não Há Nada Mais Importante Do Que Você Cuidar Bem Da Sua Consciência E Viver Com Uma Consciência Tranquila Perante Deus E Os Homens Amém Qualquer dia Eu vou fazer um intensivo E eu acho que vou ministrar só caráter Deus tem me ensinado muito porque eu sou o piorzinho Entendeu Então Deus Todas essas situações Eu ensino com prazer Com uma certa Porque É Às vezes eu falo assim pra Deus Senhor Ainda bem que tem Que tem Romano 7 Que Paulo fala Miserável homem que eu sou Quando eu estou examinando Buscando essas coisas Às vezes eu falo Miserável homem que eu sou Quem me livrará do corpo dessa morte Isso Isso aqui Essa carcaça Essa carne Que não morre Esse trem É custoso Você pensa que está morto De repente o trem ressuscita É complicado Não é? Então Então é isso Amém? Eu creio que a próxima Aula de caráter Eu vou Não, não sei Eu vou ver Mas eu Amanhã eu creio que vou continuar dando Ensinando um pouco sobre isso Quando você Quando você Oferta Para a obra de missões Quando eu falo missões Estou falando povos não alcançados Missões na Bíblia É sempre Povos não alcançados Missões urbanas É uma expressão que nós criamos Missões estaduais Missões nacionais Missões Missões Não Missões É povos não alcançados Entendeu? Quando você contribui Com povos não alcançados Faça isso Conforme a sua força Não precisa Ir além Da sua força A não ser Que Deus Mande você fazer uma coisa Extra Extraordinária Pode ser Né? E Pode ser Que isso Não acontece Todo dia Normalmente Deus vai pedir De você O que você O que você pode fazer Né? E Nós temos Um Propósito Irmãos De alcançar Povos não É o propósito da MCM É ir aos povos não alcançados Passei para vocês Uma lista Você não me devolveu Aquelas listas? É E depois Ao que terminar a aula Você me devolve Tá? É Então Nós É Nosso propósito É sempre Povos não alcançados Né? Nem sempre Estamos indo Só aos povos não alcançados Mas o propósito É sempre Povos Não alcançados Né? Seja no Brasil Seja fora do Brasil Né? Você contribua Conforme a sua força E Daqui a pouquinho Eu vou pedir a pastora Eliana Para mostrar algum material Sobre as Sobre as viúvas Da Índia Né? Ah sim Você só está Ok Amém E Mas antes Irmãos Eu queria Se o pastor Omar Alguém podia ver O Leon está aí Ligar para o Omar Pastor Omar Ver se ele podia dar Um pulinho aqui Alguém nosso aí Ok Até a irmã está vendo ali Ah Então nós temos Uma proposta Para você Para você ir aos povos não alcançados Com uma Contribuição financeira Para você orar Nós já distribuímos Aquela Aquela relação De povos não alcançados Que nós Estamos Aquela relação Nós Não estamos Em todos eles Se Deus Mas é o propósito Alcançar Todos Através Da oração Quer dizer Através Do evangelho eterno Né? E então A A Quando você ora Já ensinei Não foi? Quando você ora A sua oração É levada Lá em cima Fica depositada Ela lá A sua oração Ela fica depositada Lá E Pelo evangelho eterno Aquela pessoa Lá no interior Da Somália Da Coreia No tal Onde Onde for Tem uma pessoa Precisando Ela está Vendo a natureza A consciência Dela Está dizendo Que tem algo Maior Tem algo Melhor Que tem um Deus Que ele quer Conhecer aquele Deus A natureza Prega Já ensinamos Né? A sua oração Subiu Um anjo Vai pegar Essa oração Descer lá Um anjo É um espírito Desce lá Embaixo E aquela pessoa Poderá ser salva Pelo evangelho eterno É isso que tem acontecido E vai continuar acontecendo Agora É preciso também Ir lá Como você vai lá Começa Contribuindo É isso que tem acontecido É isso que tem acontecido